A foto, a máquina fotográfica... Bom, o lanche é servido na aula de física, não é? Então, já que ele é servido na aula de física, ele vai ter alguma coisa da física, não vai? A gente vai dar milhão-pã pra ele, só que vai ser um milhão-pã com... nitrogênio. Ó, meninos, eu vou dar o mesmo conselho que a mãe de vocês dá. Mastiguem de boca fechada. Tudo bem? Pega um, senhor. Mastiga de boca fechada. Vai também. Mastiga de boca fechada, vai. Tá fuma no beck, né? Mastiga de boquinha fechada. Vai, Carol. Mastiga de boquinha fechada. Anda lá. Mastiga de boquinha geladinho, né? Vai lá, mastiga de boquinha fechada. Aoquinha tem medo de correr? aye aочьcom queimar o lag así para o qual olhá? O que vai querer? Que vai querer? Que vai querer? Nós vamos querer. Foi obrigado. Já temos tempo porque naходker. Owaló.